Olá, no último fim de semana o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um motorista, um montanhista, aliás, na Pedra do Sino, ponto mais alto da Serra dos Órgãos. Mas o motivo é o seguinte, ele não se machucou, não caiu nada do tipo. Esse rapaz, o Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, ele estava na fila de espera por um rim há 9 anos. O paciente renal, há 9 anos, ele aguardava por um rim. E no sábado, quando estava lá na montanha, lá na Pedra do Sino, recebeu a informação que havia um órgão compatível o esperando. Porém, em Juiz de Fora, Minas Gerais, ou seja, ele teria que descer a trilha toda da Pedra do Sino, mais de 2 horas descida, andando bem, depois teria o deslocamento de Teresópolis até Minas Gerais. Porém, ele tinha que chegar no hospital, lá de Juiz de Fora, com, no máximo, 3 horas. Então, a solução foi pedir socorro, pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros. Foram mobilizados 10 militares e 2 aeronaves do Corpo de Bombeiros. Então, uma aeronave fez esse resgate mais difícil, ela só praticamente pousou, deu aquela paradinha, não pousou, na Pedra do Sino. Aí, o Ricardo Medeiros de Oliveira entrou na aeronave, foi levado para Petrópolis e do quartel de Petrópolis, um novo voo em direção a Juiz de Fora, Minas Gerais. Deu tudo certo, ele fez o transplante aí, o rim que ele aguardava há 9 anos, estava na fila há 9 anos, fez o transplante e já está na UTI, no seu período de recuperação. Que história, né? E detalhe, esse flagrante aí do bombeiro apertando a mão dele, chegando lá na Pedra do Sino, tudo isso foi feito pelo montanhista de Teresópolis, Vitor Vieira, que estava lá na Pedra do Sino e registrou nessa situação, né? Olha só, que resgate, né? Geralmente, o bombeiro é acionado para causa de acidente, outros problemas, mas agora foi para ajudar aí nessa história, né? 9 anos de espera, ele foi levado de helicóptero até Juiz de Fora e pôde realizar esse transplante. Agora atenção você que utiliza o sistema de aplicativo Digipare, que controla o estacionamento rotativo de Teresópolis. Nessa segunda-feira pela manhã, nossa equipe percebeu que o desconto para o morador local, né? Aquele ali, ó, 30% de desconto, aí você aplica ali e tecnicamente você tem 30% de desconto. Teria, né? Tecnicamente 30%, mas não estava sendo aplicado, está ali embaixo, olha só, 30 minutos, R$1,25. Ou seja, o mesmo preço para quem não é morador de Teresópolis, para quem não tem o carro emplacado aqui na cidade. Nós entramos em contato com a prefeitura para saber, né? Semana passada a gente já teve reclamações aí do Digipare, que você pagava 30 minutos e recebia 27, 26, 25. Agora, sem dar desconto para o Teresopolitano. Só no período que nós percebemos, foram 3 horas, mais ou menos, aí que o Teresopolitano pagando preço cheio. Ou seja, no lugar de R$0,87 por 30 minutos, pagando R$1,25. Depois que foi questionada a situação, foi feita a atualização. E a prefeitura enviou uma nota aqui para a nossa redação, confirmando que realmente teve uma pane, que estava sendo atualizado o aplicativo, mas que já estava tudo certo. Beleza, consertou o motivo. Porém, quem pagou? E aí, você que deveria pagar R$0,87, pagou R$1,25. Isso contando que você só pagou meia hora. Se você já deixou lá pago por dia todo, uma grande diferença aí na tarifa. Foi para onde? Cofre do Governo Municipal. Aí perguntamos à prefeitura como fazer para ter esse valor reembolsado. E sabe qual é o procedimento? Você, que pagou a mais, tem que mandar um e-mail para ouvidoriateresopolis.com.br. Tem que mandar um e-mail informando o seu CPF cadastrado lá no Digipare, para ter o valor aí que o Governo Municipal recebeu a mais, para você ter ressarcido aí. Aí fica a pergunta. Mandar e-mail. A prefeitura tem o sistema todo cadastrado ali, né? Cada pessoa que para o carro lá, entra no sistema, pagou R$1,25, pagou R$1,87, pagou R$2,50, pagou R$100. Vem uma planilha informando aquilo ali. E nessa planilha também tem a informação, morador de Teresópolis, 30% de desconto. Ou seja, está lá, morador de Teresópolis, 30% de desconto. E está o preço cheio? Está claro que está errado. Então, se o Digipare tem essa planilha, era só estornar o valor, voltar o valor, como crédito. A gente não coloca um crédito e fica lá o valor para você ter de crédito? Mas não. Recebeu o valor, mas para devolver você tem que mandar o e-mail. Será que eu posso pagar por e-mail também? Quero pagar o Digipare, eu mando o e-mail, vai chegar lá o e-mail. Aí quando o Digipare abrir o meu e-mail, ela vai ver o meu dinheiro. Mas para devolver é mais difícil. Recebeu, caiu na conta da prefeitura, tem a planilha lá o Digipare, mas para devolver o dinheiro que foi cobrado errado, você tem que mandar um e-mail para a ouvidoria. É brincadeira essa resposta aí do Digipare dessa empresa. E foi contratada pela prefeitura, pelo governo Vinícius Clausen, para cobrar pelas vagas de estacionamento em via pública. Outra notícia que se repete é a situação do aterro sanitário. Quer dizer, lixão, né? Já foi aterro sanitário. Na manhã desta segunda-feira recebemos mais uma imagem da continuidade do fogo lá no bairro do Fischer. Situação que ocorre desde junho, comecinho de julho e final de julho, né? Essa situação lá no aterro sanitário do Fischer. Lá em julho, quando completou um mês essa situação, nós conversamos com o secretário municipal de meio ambiente, Flávio Castro, que explicou o motivo de se continuar essa situação lá no Fischer. Foram muitos anos que o lixo foi depositado aqui sem cobertura, então o apodrecimento dele por si só gera gás. A gente tem muita quantidade de gás e o apodrecimento também gera um aumento de temperatura. Então, se você tem a oxigenação, o aumento de temperatura e o gás, é chance de ter combustão. E aí, como teve uma combustão e tem muito material, matéria orgânica aqui dentro, muita madeira, essa madeira fica pegando fogo ali devagar, devagar. Enquanto a gente não conseguir finalizar a cobertura de todo o lixo, ela vai pontualmente aparecer um foco aqui, um foco mais na frente, volta depois. E a gente está trabalhando nessa de contenção. Surgiu um foco, a gente vai lá, combate, enterra. Aí passa mais alguns dias, aparece em outro lugar, como está acontecendo hoje. O pessoal do Corpo de Bombeiros já está vindo, o pessoal da Prefeitura já sabe o que tem que fazer. No final do dia, está zerado. Aí amanhã é outro dia. Falando em fogo, foi registrada uma queimada lá na localidade de Bom Sucesso, Terceiro Distrito de Teresópolis. Também recebemos essa imagem, esse vídeo, através do nosso WhatsApp, 2742 9977. Bom Sucesso, entre Bom Sucesso e Rancho Velho. Mais uma queimada, lembrando que Bom Sucesso tem aí um grupamento do Corpo de Bombeiros, um destacamento do grupamento local do 16º, que permite que esse combate seja feito de forma mais rápida do que saísse aqui do centro da cidade, uma viatura para fazer o enfrentamento ao fogo. E teve início o curso de Guarda Parque Mirim, esse projeto do Parque Estadual 23 Picos, aqui na sede Vale da Revolta. No fim de semana foi realizada a primeira aula do projeto, com a conselheira do parque, Sandra Arruda, que é da Secretaria do Meio Ambiente de Guapimirim, e fez aí uma aula no sábado com essa garotada na sede Teresópolis do Parque Nacional. Para os próximos sábados, aliás, do Parque Estadual, né? Falei Parque Nacional, é Parque Estadual dos Três Picos. Para os próximos sábados, aí, aulas de primeiros socorros, combate a incêndios florestais, manejo de trilhas, e um tema muito importante, que é a educação ambiental, né? Afinal de contas, só com a criançada e com os novos aprendendo, de repente a gente vai ter um futuro melhor do que o que a gente vê ocorrer frequentemente em nossa bela Teresópolis. Agora a gente vai para a área de cultura. Nossa repórter Isla Gomes conversou hoje com a secretária municipal da pasta sobre a lei, Paulo Gustavo. Atenção você que é artista, que desenvolve trabalhos aqui em Teresópolis. Estamos aqui, novamente, com a secretária municipal de cultura, Cléo Jordão, para esclarecer mais um pouquinho sobre a lei Paulo Gustavo, lei que está em vigor em nosso município e visa o investimento na cultura. Secretária, conta para a gente um pouquinho sobre os editais. Sim, agora é o momento de lançar, né? Foi o momento de lançar os editais para os nossos artistas participarem e serem contemplados com o recurso que veio para Teresópolis, que é o valor de R$ 1.518,00. E esse recurso está dividido em dois editais, lançados já há alguns dias. E a gente tem aí até o dia 1º de outubro para a classe artística participar. E quem pode participar? Então, tem 70% desse recurso é destinado, conforme a lei, para o audiovisual. E dentro desse edital do audiovisual, tem documentário, curta, metragem, tem clipes, tem game. Então, tem uma variedade de ações que o artista deve procurar e ver aonde o seu projeto se adapta melhor. O outro edital, que é um valor dos 30%, de R$ 417,00, são para todas as linguagens da cultura. Música, teatro, dança, artes visuais, artes manuais, povos originários, matriz africana, cultura popular, cultura tradicional. Então, assim, tem para todas as linguagens artísticas. Agora, e sobre a prorrogação que houve das inscrições? Então, o edital vai ficar aberto 45 dias, anteriormente estava 30 dias, mas por conta mesmo do pedido da classe, nós estendemos por mais 15 dias, encerrando no dia 1º de outubro, domingo agora. Então, o nosso objetivo é divulgar bastante para que todos possam participar e concorrer a esse fomento importante da lei Paulo Gustavo, que é uma lei de emergência para a classe cultural. Então, é muito importante incentivar o pessoal a vir, se inscrever, para receber esse benefício, né? Isso mesmo. Divulguem para os seus vizinhos, para os artistas, tem oportunidade para pessoas somente com CPF ou com CNPJ, é importante que peguem o edital, que leiam o edital atentamente para ver aonde o seu projeto se enquadra melhor. Temos os canais de comunicação, né? Para que as pessoas possam procurar os editais e possam também perguntar, questionar, esclarecer dúvidas, né? Nós estamos na rua Darcy Menezes de Aragão, número 30, e ali a gente atende das 9 às 17, caso você tenha alguma dúvida. Tem um telefone fixo, que é 2742-2918, tem um e-mail também, que é festivais.cultura.teresopolis.rj.gov.br e também tem um canal do WhatsApp. Um homem foi preso mantendo sete pássaros da fauna silvestre engaiolados e também produzindo anilhas, mais anilhas criminosas, né? Não são as autorizadas aí para quem tem aí a possibilidade de criar aves, né? São anilhas falsas. Esse flagrante foi feito pela Quinta Upam, essa unidade da Polícia Militar, que é focada em crimes ambientais. Foi preso um homem de 59 anos, que tinha em casa sete aves, além de anilhas falsas para colocar nessas aves como fossem obtidas de maneira legal, além de uma espingarda e diversas ferramentas. O flagrante foi feito na estrada do Bananal, em Guapimirim, uma área próxima à Unidade de Conservação Ambiental. O homem foi encaminhado para 67DP naquela cidade e foi autuado no artigo 296 do Código Penal Brasileiro, pela falsificação das anilhas, crime que pode pegar até seis anos, e também no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, pela aí prática de manter os pássaros aí engaiolados por esse outro crime, mais seis meses a um ano. E a Polícia Rodoviária Federal fez mais um grande flagrante aí de drogas sendo transportadas em um veículo escondido, né? Cortaram a lataria do carro atrás do banco aí, entre a mala, o banco e o banco, para levar uma grande quantidade de cocaína, 85 quilos de pasta base, né? Isso aí mistura mais um monte de porcaria, imagina a quantidade de droga que vai virar e se espalhar por todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive Teresópolis. Esse flagrante foi na BR-116, trecho da Dutra. O homem que dirigia esse carro aí confessou que faria entrega do veículo na rodoviária Novo Rio, e que receberia dinheiro pelo transporte, né? Não recebeu dinheiro nenhum e ganhou, foi uma longa temporada na cadeia. Um outro que foi levado para a unidade judiciária foi um homem que pilotava uma motocicleta com a placa adulterada, né? Olha só, pegou a placa e pegou um número e modificou a placa da moto. Esse foi um flagrante aí da Polícia Rodoviária Federal, também foi levado para a Delegacia de Polícia. Temos agora uma última informação de um acidente de trânsito no bairro do Alto. Madrugada desta segunda-feira, esse veículo aí colidiu no poste, pouco depois ali da entrada do Hospital São José, né? No período da madrugada, né? O corpo de bombeiros foi acionado para prestar aí o atendimento às vítimas no local e depois fazer aí o encaminhamento para a unidade hospitalar, né? A gente não tem informações sobre como ocorreu esse acidente, nenhum motivo, mas a verdade é que esse trechinho aí da Alberto Torres, né? É bem apertadinho, né? Um trecho que, aliás, né? Diariamente se corre o risco de acidentes, né? Se tiver um caminhão, um veículo maior, aí dependendo da situação, o motorista ou até o ciclista que anda pelos cantos ali acaba se complicando. Esse foi mais um Boletim Informativo, direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Qualquer novidade e atualização antes de um próximo, você vê na barrinha de notícias da casa, vê no nosso site, o netediario.com.br ou rapidamente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Quem está aí pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!